Foi neste ponto da Avenida Tupi, no cruzamento com as ruas Tamoio e Chavantes, no centro de Pato Branco. Se envolveram no acidente esta caminhonete S10 e uma motocicleta 125 cilindradas. O condutor da caminhonete não se feriu. A mulher que pilotava a motocicleta e a passageira sofreram ferimentos na queda. Elas foram socorridas por equipes do SEAT, do Corpo de Bombeiros e do SAMU, logo após encaminhadas a casa hospitalar.